Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Sobre... Betina, é Betina, tá dando o que falar aí hein? Nós também temos que falar aqui no canal, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, meu nome é Leandro, quero mostrar para vocês como ganhar o seu primeiro milhão investindo R$ 1.500 na Bolsa de Valores. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$ 1.042.000 de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar a sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$ 1.000.000 assim, então R$ 9.000,00 começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí para todo mundo, eu comprei ações na Bolsa de Valores. Ai gente do céu, muitos inscritos do canal me perguntando aqui no canal sobre este assunto. E vocês sabem o que eu penso sobre corretoras, principalmente sobre corretoras e principalmente dessas especulações quando falam de você colocar R$ 5.000,00 que eu vou dobrar para R$ 10.000,00, se você põe R$ 50.000,00 eu dobro para R$ 100.000,00. Se você falar para qualquer economista, eles caem na risada, eles começam a rir de você quando tocam nesse assunto que se você colocar R$ 1.500,00 investido, você vai ganhar R$ 3.000,00 em 3 anos. Outros casos que eu vejo aqui, pessoas me perguntam, Leandro, se eu investir R$ 1.000.000,00 numa renda fixa, por exemplo, vamos falar na poupança. Eu vou ter quanto? Eu tenho R$ 2.000.000,00? Você acha que dobra o valor na poupança em apenas um ano? Gente, a poupança rende R$ 0,38.000,00 investido R$ 1.000.000,00 na poupança, a 0,38, você teria R$ 3.800,00 de juros rendidos aí na poupança. Se você achar uma renda fixa, se você achar um investimento que paga 1% do valor de R$ 1.000.000,00, você teria R$ 10.000,00, correto? Se você colocar em um fundo, né, renda variável, onde eles estão pagando aí no ano 22%, no ano 22%, está dando em média 1,84% por mês, você teria R$ 18.400,00 no mês aí de juros, tá certo? É quando você pega a história da Betina, né, porque vocês podem ver nas mídias aí, sátiras sobre ela em todos os canais, em todas as redes sociais, memes sobre ela, né? Um que eu achei engraçadíssimo é um que ela começa a falar e vem um bonequinho brincar aí com ela. Tem vários aí nas redes sociais e aqui no canal também. Gente, falando sério agora sobre esse assunto, por favor, né, logicamente que por trás disso aí tem todo um contexto, né, você seguir, clicar no botão azul e fazer o que estão mandando fazer, como aquele caso que você coloca R$ 5.000,00, vai virar R$ 10.000,00. Gente, por favor, caiam na real. Não acredite em milagre de rede social, que isso vai acontecer, que você vai ficar rico, porque não é verdade. Geralmente quem é que está por trás das câmeras, como eu aqui falando com vocês, nosso canal, canal sério, que busca informação para vocês, financeira, onde eu falo para vocês informações sobre cartões, sobre conta corrente, sobre novas contas, sobre bancos, sobre investimentos, não é real quando fala que R$ 1.500,00 se transformará em R$ 1.500,00, ou R$ 1.500,00 em três anos. Eu aposto com você, se você colocar R$ 1.500,00 em renda variável, em bolsa de valores, você não terá R$ 1.000,00 em reais. Isso é papo furado, não é realidade. Como muitos na internet estão falando aí, que é filhinha de papai, que não sei o que, não sei o que. Eu não sei história de Betina, eu sei de uma coisa, que se você falar com qualquer grande investidores, qualquer grande acionista, pessoas que têm muito dinheiro, ninguém acredita nessa história, tá? E eu, muito menos, já calejado como eu sou, tá certo? Então eu peço para vocês ficarem atentos a tudo que vem pela internet, principalmente falando de coisas fáceis. Vocês vão ver muita gente falar aí sobre fazer um investimento em tal lugar que você vai triplicar o valor. Invista em tal lugar que você vai fazer isso. Meu primeiro milhão, meu primeiro dois milhões. Isso aí é tudo vídeo onde tem a palavra-chave para trazer vocês para assistir esse vídeo e vocês terem aí a confusão na cabeça de acreditar nisso daí, tá? Não caio nisso. Eu, Leandro, jamais caí nessas armadilhas da internet ou de qualquer outra propaganda que seja enganosa, tá? Eu não faço e não vou fazer clicando no botão azul para assistir, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje referente à nossa amiga Betina, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Muzambinho, Paulão. Um grande abraço para você. Ô, Marcão, tá ligadinho aqui no canal, hein? Um grande abraço para você também. A galera do Rio de Janeiro ligadinhos aqui no canal. Um grande abraço. E o Nordeste, tá sumindo nada? Nordeste todos os dias aqui no canal, em peso no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.